A milícia no Rio Preza quadrilha que extorquia dinheiro de moradores do programa Minha Casa Minha Vida As vítimas chegavam a ser torturadas pelo bando que faturava 2 milhões de reais por mês Alerta no Havaí A americano se prepara para a chegada de dois furacões Europa recebe o primeiro doente com ebola A Rússia vai comprar mais carne do Brasil Desafio da Água O Rio Reno que porta a Europa Nem precisa dizer que a água é limpíssima A gente pode tomar sem nenhum receio E o Rio Tietê em São Paulo Por que nascem iguais e são tão diferentes? Quem diria, hein? Acabei de tomar a água do Rio Tietê 19% de umidade A maior cidade do país com clima de deserto Tô horrível, hein? Tô à base de remédio, imagina Um bom filho, a casa torna Robinho, corre para estrear do Santos contra o Corinthians Eu volto com a mesma vontade de jogar bem Quer relaxar? A nova borda importada de Nova York combina Pincel e Pinho Mais um cálice divino vai ficar maravilhoso Está no ar, o SBT Brasil Com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade Boa noite Boa noite A situação da polícia desmantelou uma das milícias mais violentas do Rio de Janeiro A quadrilha extorquia dinheiro, torturava e até assassinava moradores do programa Minha Casa Minha Vida Um ex-secretário de segurança de Niterói e um dirigente da escola de samba Viradouro foram presos no Rio Eles são acusados de mandar matar um policial militar O provável autor de três assassinatos em Goiânia foi preso hoje É, mas ele diz que não tem nada a ver com a sequência de mortes de pelo menos 15 mulheres da cidade nos últimos seis meses e meio Cerca de 20 mil presos do regime semiaberto de todo o Brasil vão passar o dia dos pais com a família No Pará, o uso de tornozeleiras eletrônicas reduziu em 20% as fugas nas saídas temporárias Os policiais se preparam para a chegada de dois furacões no Havaí Escolas e prédios públicos já estão fechados Chegou hoje a Espanha, o padre que foi infectado pelo vírus ebola na África É a primeira vez que um paciente com essa doença será tratado na Europa A conversa hoje com o Kennedy Alencar é justamente sobre este assunto, a carne brasileira Vamos direto então a Brasília Boa noite, Kennedy, como é que o governo recebeu essa decisão da Rússia? Boa noite, Raquel, boa noite, Nascimento O governo brasileiro avalia que essa tensão... E você vai ver a seguir, fiscais multam quem lavar quintal ou carro em cidade do interior paulista O saqueiro Davi Luiz chega ao Paris Saint-Germain Robinho diz que não quer voltar à Europa e planeja a aposentadoria no Santos O time do Papa está perto de conquistar título inédito da Libertadores Que tal aliviar o estresse com vinho e arte? O cliente bebe, relaxa e deixa a imaginação com ressortar Nós voltemos já já O candidato do PRB ao governo do estado do Rio, Marcelo Crivella Participou hoje da Sabatina promovida pelo SBT Em parceria com a Folha de São Paulo e o UOL Crivella defendeu as unidades de polícia pacificadora A presidência da República acontecerá no dia 1º de setembro Hoje, em uma reunião, foi sorteada a ordem da rodada de perguntas e as considerações finais Robinho Treino no Santos diz que está pronto para enfrentar o Corinthians São Paulo quase igual ao Saara A unidade do ar cai a 19% Cidade do interior paulista passa a multar quem lavar calçada ou carro Uma reportagem especial mostra alternativas inteligentes contra a seca Rio que já foi o mais sujo da Europa agora abastece casas na Suíça E a gente volta já já Na série Desafio da Água, hoje você vai conhecer a história de dois rios O Tietê, que corta São Paulo E o Rio Reno, que passa por vários países europeus O Reno, no passado, já foi considerado o maior esgoto a céu aberto da Europa Hoje, ele abastece as casas suíças Agora, será que um dia isso será possível com as águas do Rio Tietê? A reportagem é de Marcelo Torres e Gilson Dias Em estado de emergência, o município de Arthur Nogueira, no interior de São Paulo Vai multar quem despediçar água Está proibido, por exemplo, lavar o quintal e o carro Agora, o futebol com a Copa do Brasil Bruno Vicari, boa noite Rodada boa para os times de São Paulo Pois é, Dona Raquel Corinthians e Palmeiras garantiram vaga nas oitavas de final da competição Robinho chegou ao Santos com fome de bola Ele já treinou e quer estrear contra o Corinthians no domingo E o Davi Luiz foi apresentado pelo Paris Saint-Germain Com uns bons goles de vinho, mas também com alguns traços de tinta na tela Em São Paulo tem gente fazendo arte para aliviar o estresse E essa ideia é importada de Nova York Mas será que a moda pega por aqui? Sereito Esteves Uma última informação Foram soltos, agora há pouco em São Paulo, os dois ativistas envolvidos em protestos durante a Copa A acusação perdeu força depois que laudos mostraram que eles só estavam com explosivos Boa noite Boa noite Brasil Tchau